E aí, galerinha, quem fala aqui é o Koshoru Hito Kiri, nos um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Eu vou trazer pra vocês esse caçador de magos do famoso LOL, esse é um spin-off, tá galerinha? Então, vai tá dublado e legendário pra todos os games BR, então, eu tô jogando esse spin-off pela primeira vez, então, vamos lá, vou colocar aqui em Full HD, então, vamos lá, vamos conhecer esse jogo aí. Tá, a gente tem o nível de dificuldade, né? Temos Rebelde, Pioneiro Liberto e Registrida. Como que eu não conheço esse jogo, a vibe desse jogo, eu vou em Pioneiro. Se eu ver que tá muito fácil, a gente modifica a dificuldade aqui. Tá, eu vou deixar normal mesmo. Aqui, magia é tão natural quanto o solo em que pisamos, mas os magos são prisioneiros. No reino de Demacia, caçadores de magos perseguem aqueles que dominam a magia, aprisionando-nos. Silas de Dragborn, recrutado pelos caçadores ainda criança, nasceu com o poder de sentir a magia. Ele enxergou a verdade. A magia é o anipresente. Um dia, ele teve pena de uma jovem maga capturada. Naquele momento, ele descobriu ser capaz de canalizar magia. Mas este poder era forte demais para uma criança. Silas foi aprisionado por 15 anos. Ele roubou a magia de sua única amiga, Luke Sistema Guardal, traindo-o e rompendo-o por suas algeires. A fuga de Silas foi com uma fagulha. O fogo queimaria por mera vingança. Ou começaria um incêndio impossível de ser contigo. O fogo queimaria por mera vingança. E... Tamo no jogo, hein? Bom, a dublagem, nem preciso dizer, galerinha, tá? Impecável. Impecável. Como disse, galerinha, no início do vídeo ali, é um spin-off do LOL, né? A famosa LOL, ou LOLzinho, como eles costumam aí falarem. Então, é isso aí, galerinha. Eu tô conhecendo esse jogo aqui, foi a primeira vez, esse jogo acabou de sair. Eu já estou gravando esse jogo, nem me derguer, pra vocês aí, então, não reparem o roteiro aí, se falar algumas arsneiras. Tá, vamos procurar magia pra nossa corrente, dá pra interagir com essas aqui? Não. Tá, o que que ele faz, por enquanto? Ele tem o dash, né? Pra ser esquerda. Não, não parece que eu sou um vigor. Ele bate. E por enquanto é só. Tá certo, isso é especial, não quebra. Tá, meio que é uma cópia do Kratos, hein? Essas correntes aí. Tchau, tchau. Ah. 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 Bom, de início, o gráfico tá bem bonito, né? A música também tá bem da hora. Beleza. A gente tem em cima ali a barrinha de sangue, né? Mas provavelmente a gente tem, deve ter mais magia. Deixa eu ver se a gente tem inventário. Não, a gente tem que salvar, tem o que adicionar palmas sobre bugs, né? Ahn, temos configurações. Será que dá pra mexer na... Defecidade? Dá. Tá. Tá, a música dor de vida de inimigo, de danos... Ahn, beleza. Tá, por enquanto vamos aqui. Nem tudo tá... Dublado, tá? Mas legendado... Tá de boa. Esse estilo aqui é um estilo retrô, tá, galerinha? Estilo gráfico. Tá. Ahn. A CIDADE NO BRASIL 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 ERO Bem óbvio também né Ele demora um tempo para poder pegar que correntes e 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 eu tô jogando galerinha pela manete tá então tô me acostumando com os comandos tá e 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 Ah, ah! Vamos lá. 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 Não. Vou dar uma explorada aqui. Opa. Como todo jogo que é no estilo LOL, vai ter bastante diálogo, tá, galerinha? Então, não deixem de... Para quem não conseguiu ler rápido, paro o vídeo e aproveite e dê um likezinho, que isso ajuda muito, tá, o canal. Estou explorando aqui. Oh, valeu, meu amigo. Você é um amigo. Tchau. 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 Aí sim! Aí sim! Fazer carinho no doguinho! Tá, se tem uma base, quer dizer que a gente vai gruir ela, né? Agora o que que eu tenho que fazer aqui? Ela não vai conversar mais com você. Eu tenho que descansar. Eu tenho que descansar. Eu tenho que descansar. Eu tenho que descansar. Amém. 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 Ok. Novo objetivo. Beleza. Amém. 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 Ok. Nosso primeiro objetivo. Vamos libertar os magos. Beleza. O mapa. Amém. Amém. É, o mapa vai ser bem linear, hein? Bem linear mesmo. É esse que sim, esse negócio. Beleza, a habilidade... Uma coisa que eu percebi aqui, galerinha, é que a gente não tem o foco. Tá? Pode ser que libera mais pra frente, mas por enquanto não tem não. É, uma coisa que eu percebi aqui, galerinha, é que a gente não tem o foco. Não tem nada. Ok, ponte e árvores. Ok, ponte e árvores. Que bom. Precisa. Bom, eu vou aumentar a dificuldade aqui. Eu quero ver o que o jogo tem, tudo o que ele tem a oferecer. Então, vamos para difícil. Nossa, só porque eu coloquei difícil, já está arrancando um sangue um pouco exagerado. Aumenta a velocidade dos inimigos. É, não precisa aumentar a dificuldade dos inimigos, né, mas... Enfim. E parece que vai ter uma pegada de Hawkes-like, né, galerinha? É, não é, não é, gente? É, não é, não é, não. É o difícil. O que é isso? não demora muito carrega esse aqui nossa esse aqui vai demorar muito valeu Bacana, né, velho? Beleza. Não era pra derrotar ele agora, porque realmente ele tava muito forte. Se esse jogo aqui... Essas correntes dele que não foi inspirada no Kraytron... Não era pra derrotar ele agora, né, velho? Ah, né, velho? Beleza. Vamos. Ah! 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 Essa mudança de música para combate, eu achei uma pegada muito boa. Essas correntes aqui parece que... não é que faz um combo galerinha, mas dá para vocês inventarem uns golpezinhos aí. Música 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 rapinas bradeadas muito bem eu acho que a gente vai ter habilidades em galerinha não tem mais ali ok 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 é uma coisa aqui galera que vocês tem que lembrarem é que quando a gente faz a corrente de absorção de poder a gente não pode usar as duas ao mesmo tempo não tá tem uma por vez então usou a absorção de magia espera carregar para depois usar a corrente a 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 p a Ahn... Hmm... Nossa! 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 E assim... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá para desear, não? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos ter gelo... Vamos ter elementos de... Isso aqui seria, eu acho, terra, né? Ar... Raio... E... Talvez Dark? Eita, eu vou pegar... Muito bem... Muito bem... Eita, eu vou pegar... Eita, eu vou pegar... Eita, eu vou pegar... Ok... Novo objetivo... Beleza... Temos aqui equipamentos agora... Liberados... E... Não dá pra gente trocar ainda? Não... Temos estatísticas aqui... Temos vida, defesa, mana, fortalecimento... Danos mágicos e... Danos de ataque... E arquivos aqui... Para os nossos inimigos, né? Na história deles... Beleza... Ai, amiguinho... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah!!! Ah!!! Oh .. Ah!!! Ah!!!! Vamos lá. 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 Vamos lá.